as últimas sessões do final do livro 3, do tratado. E estamos buscando o tema da simpatia nela. Já vimos uma série de excepções para a simpatia. Comparamos a simpatia com a simpatia no Adam Smith. Temos comentado a relação entre a simpatia e o humor. Talvez eu possa falar um pouco mais disso mais para frente. Daqui a pouco. Porque essa é a nossa penúltima aula. Segunda-feira eu tento fazer uma aula de encerramento. Apesar de que a gente poderia prolongar porque tem muito mais pontos interessantes para tocar nesse assunto. E retomar a partir de uma perspectiva política, eu acho que é isso que vai acabar sendo feito no último encontro, a psicanálise valorizada e digamos assim, complexificada a partir de um vocabulário ou pelo menos da possibilidade de estabelecimento de um vocabulário moral. que nós vimos, né? Que um vocabulário moral não é não é estável, né? É preciso que ele é preciso que ele se revigore e se altere mas ao mesmo tempo é importante que haja um vocabulário moral. a existência de um vocabulário moral não significa um moralismo, né? No sentido usual que se emprega atualmente, né? Então vamos lá. Na página 1642 ele diz assim o único ponto de vista em que nossos sentimentos coincidem com os dos demais é o que se forma quando consideramos a tendência de uma paixão a trazer alguma vantagem ou causar algum dano àqueles que têm uma conexão imediata ou um relacionamento com a pessoa por ela movida. Embora essa vantagem ou esse dano estejam frequentemente bem distantes de nós algumas vezes são bem próximos e nos interessam fortemente em virtude da simpatia. Até aqui é um dos momentos mais interessantes do texto para mim porque retorna àquele sentido inicial que é a simpatia como página 642 do livro no PDF eu não sei deixa eu ver aqui o meu PDF está mais ou menos é que eu acho que ficou mal escrita 632 do PDF que eu botei 42 do livro e 32 do PDF Ah tá é isso mesmo são as duas obrigada Maurício então tem a primeira acepção que é a mais mais rica mais filosoficamente problemática e mais rica que é a de reconhecimento de que existe uma dor que não minha né que é existe a dor do outro dá pra ver que Maria Eduarda Pitinelli não está no Rio de Janeiro ela está em algum lugar entre a Argentina e a Patagônia eu estou em Jundiaí a outra casa estou vendo que está frio por favor eu estou com duas blusas de mão comprida está muito frio eu passo muito frio aqui está todo mundo tipo de boa e eu estou com frio é aqui está quentinho ainda hoje inclusive fez ontem hoje fizeram dias quentes mas em Rio de Janeiro então não é nenhum mistério mas acrescento um elemento que para mim é formidável que é isso que eu chamei algumas vezes de um ardil da simpatia é como se a natureza ela adotasse para nós a simpatia de um ardil o que significa esse ardil é uma espécie de operador de sensibilidade dentro de uma tendência que é a insensibilidade nós percebemos que o vocabulário moral ele se organiza no hábito e o hábito ele ele tende a digamos assim nos acostumar com os acontecimentos morais com os quais nós nos relacionamos ou seja alguma coisa ruim que acontece muitas vezes alguma coisa boa que acontece muitas vezes começa a se tornar cada vez menos relevante para nós justamente por causa dessa repetição e a repetição ela ela tem um aspecto interessante porque ela nos permite nos sentir mesmo que num cenário relativamente árido a nos sentir em casa no mundo nos sentir pelo menos pertencentes a um mundo o que significa pertencer ao mundo e sentir relativamente em casa dentro do mundo perceber que existe um certo nível de acolhimento e que as coisas elas não estão reconhecíveis ou seja nós voltamos e reencontramos algo que vimos no passado com uma base de alteração baixa muito embora a vida do espírito e a vida da criatividade ela seja diretamente ligada à busca pela imprevisibilidade pelo novo pela invenção no que diz respeito ao nosso próprio bem-estar a nossa própria felicidade o nível de habitualidade é muito bom e mesmo quando nós lidamos com dores porque sofrer uma dor sempre de maneira original é terrível só que essa essa insensibilidade moral ela traz consigo o anestesiamento o anestesiamento traz consigo um certo grau de frieza e a possibilidade da crueldade se tornar cada vez mais profunda né então é nesse sentido que eu consigo ler a simpatia a partir dessa citação que vocês acabaram de ler como tendo uma espécie de de imprevisibilidade ardilosa né porque tudo na simpatia é leva a habitualidade tudo na simpatia concerne a a sentir mais quando o número de relações ele é maior né quando nós estamos mais envolvidos com com o meio com as pessoas e como mais nós nos sentimos parecidos e próximos a essas pessoas é mas ao mesmo tempo em função da primeira acepção de simpatia a de que há uma dor fora de nós a simpatia mantém esse ardil imprevisível né de tal maneira que é o nosso o nosso ponto de vista coincide com o ponto de vista dos outros ainda que essa pessoa não seja distante né isso que significa que por mais que a moralidade possa possa nos afastar nos aproximar dos próximos e nos afastar nos afastar dos distantes a simpatia presentifica o distante para nós ou seja em alguns momentos é imprevisíveis né ela ela presentifica o outro para nós ou seja ela 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 dota de um sujeito é a evidência de que existe uma 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 dor fora de nós né existe uma uma dor que não que não é passível de ser chamada de maneira imediata de nós né é a dor do outro então seguindo aqui embora essa vantagem ou esse dano estejam frequentemente bem distante de nós algumas vezes são bem próximos e nos interessam fortemente virtude da simpatia tal interesse é tal interesse nós logo entendemos estendemos a outros casos semelhantes e quando esses são muito remotos nossa simpatia é proporcionalmente mais fraca e nosso elogio ou censura mais tímidos e hesitantes ocorre aqui é ocorre aqui o mesmo que em nossos juízos acerca dos corpos externos todos os objetos parecem diminuir com a distância mas embora a aparência sensível dos objetos seja o critério original pelo que o julgamos não dizemos que eles diminuem ao se distanciarem corrigimos sua aparência pela reflexão e assim chegamos a um juízo mais constante estava a seu respeito então tal como um objeto fora de nós os sentimentos dos outros também se afastam de nós conforme os outros se afastam de nós então um poste a 10 metros de distância ele parece menor do que um poste a 1 metro de distância ou a 200 metros ou na frente dos nossos olhos a 200 centímetros mas percebem a imaginação ela é capaz de recalibrar essa dinâmica e um dos incentivos que a imaginação tem para recalibrar essa dinâmica primeiro é a evidência de que é uma dor não nossa ou seja existe uma justificativa para esse recalibramento da simpatia existe uma dor que não é nossa uma dor uma dor fora de nós então é o caso de perceber essa dor ainda que distante no tamanho que ela que ela possui e ao mesmo tempo um segundo elemento imperioso que é a presentificação do distante né ou seja sentir a dor distante como dor próxima da mesma maneira embora a simpatia seja muito mais fraca que nossa preocupação por nós mesmos e uma simpatia para com pessoas afastadas de nós seja muito mais fraca que para com pessoas contíguas ou vizinhas desprezamos todas essas diferenças quando formamos juízos serenos a respeito do caráter dos homens então mesmo quando quando pensamos não só quando sentimos somos capazes de considerar a dor do outro na sua na sua proporção apropriada né além do fato de nossa própria situação contra esse aspecto mudar com frequência diariamente encontramos pessoas que estão em situação diferente da nossa e que nunca poderiam sequer conversar conosco em termos razoáveis se permanecêssemos constantes naquela situação e naquele ponto de vista que nos são peculiares portanto o intercâmbio de sentimentos na sociedade e no convívio diário nos leva a formar um critério geral inalterável com base no qual possamos aprovar ou desaprovar caráteres e maneiras o próprio o próprio perspectivismo que a moralidade que a moralidade nos obriga a ter para sermos capazes de entender sentimentos em situações diferentes uma vez que dependendo da pessoa a relação é diferente né por vezes relacionamos com o irmão depois com o vizinho depois com alguém que nós vemos no nosso bairro depois com um colega e constantemente temos que refazer o mecanismo do nosso distanciamento da nossa proximidade ou seja estamos habituados a esse perspectivismo ao mesmo tempo somos capazes de estabelecer uma espécie de sensibilidade média né ou seja uma sensibilidade habitual uma espécie de equidistância em que sentimos a dor do outro relativamente numa proximidade assemelhada né isso mais uma vez pode ser quebrado imediatamente pela proximidade e também pode ser quebrado por essa presentificação imprevisível da dor do outro então são três mecanismos que operam nesse caso que eu estou falando e que me parecem muito interessantes é o mecanismo de habitualidade que nos faz sensivelmente insensíveis né para parafrasear a expressão do Kant né sobre uma insociável sociabilidade então existe uma um certo mecanismo do hábito é que também concerne a simpatia que é uma espécie de insensibilidade sensível né nós sentimos tudo e os outros até certo ponto ao mesmo tempo em que temos a certeza evidente né nós temos a evidência de que os outros sentem também temos é a presentificação da dor do outro independentemente da sua distância isso torna moralidade é um fenômeno muito interessante né porque ele ela pode ser ela pode ser morna ela pode ser fria ela pode ser quente é e ao mesmo tempo na mesma pessoa né alguém aparentemente muito frio pode ter reações de sensibilidade é descomunalmente próxima né ou seja nós não podemos julgar é a moralidade dos outros é numa 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 coleção precária de aparências nós precisamos colecionar aparências mais profundas para sabermos é um pouco mais sobre quem é o outro a ponto de podermos julgá-lo e ao mesmo tempo temos que sempre guardar me parece que esse é o ponto uma carta de imprevisibilidade então não importa o quão má a pessoa é possível que ela tenha e demonstrações de bondade de virtude e não importa o quão virtuosa e constante seja a pessoa ela também pode ter é arroubos de fraqueza e de vício e de pequenez né parágrafo 3 na página 643 ou 633 do pdf uma propensão para as paixões externas torna um homem agradável e útil em todos os aspectos da vida e imprime uma direção apropriada a todas as suas outras qualidades que de outro modo podem se tornar prejudiciais da sociedade no que diz respeito àquilo que nos torna agradável para os outros uma sensibilidade extremada o Rilme desenvolve isso no ensaio chamado é é acho que é da sensibilidade das paixões eu nunca sei as coisas de cabeça eu preciso olhar mas é alguns ensaios são lidos juntos né é o do padrão do gosto e da suscetibilidade ou sensibilidade das paixões né e é onde ele diz que uma paixão alguém que tem paixões muito suscetíveis é acaba se tornando alguém é desagradável né porque sente muito em momentos em que é o caso de não sentir tanto né e tem reações desproporcionais é as dos as dos outros né isso pode ter um aspecto de de um incômodo é coletivamente interessante né na ideia de que quando todos estão muito insensíveis é importante que alguém nos acorde é mas ao mesmo tempo pode ter um efeito apenas desmesurado né alguém que está sentindo demais numa situação em que não é o caso de nenhuma forma de sentir naquela proporção então uma uma sensibilidade por demais sensível pode trazer consigo uma série de inconvenientes e até mesmo é uma certa imoralidade que é reagir desproporcionalmente quando não é o caso né então nesse sentido é esse é o ponto da citação que eu acabei de ler parágrafo 3 de que é paixões externas né uma sensibilidade é digamos assim comedida né é uma sensibilidade como eu posso dizer é como eu posso dizer uma sensibilidade moderada é que é capaz de é adaptar-se a situações em função é de uma interpretação rápida das aparências ou seja sentir mais quando é o caso e sentir mais sentir menos quando é o caso sentir menos é uma sensibilidade que se torna agradável para os outros ao mesmo tempo em que é capaz de servir de régua para os outros né ensinar os outros acerca da moralidade e ao mesmo tempo é alguém com quem é agradável se conviver né então alguém que se indigna em momentos em que a indignação é coerente e alguém que não se indigna no momento em que a não indignação também é coerente isso é alguma coisa que faz com que os outros nos observem de uma maneira virtuosa seria digamos assim o contrário do fanático né eu comentei numa resposta ao Iargo na aula passada sobre o fanatismo né no fim das contas o que é o fanatismo o fanatismo é uma resposta parcionalmente desproporcional sobre temas em que essa desproporcionalidade ela é inconsistente então por exemplo alguém com sentimentos nacionalistas exacerbados né e que de uma maneira irracional defende é uma certa uma certa tábua de valores que desmesurada né essa é uma pessoa que rapidamente se torna desagradável para os outros e ao mesmo tempo uma pessoa imoral né que ela passa a exigir que os outros se comportem de um modo é persecutório é em cima de fenômenos em que a persecutoriedade não faz nenhum sentido ou se faz algum sentido faz um sentido por um número muito pequeno de pessoas né então essa essa concepção da moralidade do Hilme ela é interessante porque ao mesmo tempo em que existe uma espécie de condução mediana acerca da sensibilidade também existe uma espécie de demonstração do modo como situações especiais precisam ser sentidas de um modo especial e no fim das contas é isso que a moderação traz consigo né a moderação traz consigo a possibilidade de sentir e de demonstrar sensibilidade mais intensa em situações que são moralmente desafiadoras né então alguém alguém que consegue viabilizar a sua vida com certo nível de insensibilidade mas é capaz de ser sensível e ao mesmo tempo responder ao apelo da imoralidade com moralidade é um caráter que segundo Hilme eu tendo que concordar é um caráter agradável aos outros né é que é muito difícil de existir né via de regra as pessoas se movem um pouco por oportunismo então demonstram sensibilidade quando estão vistas sendo sensíveis ou não e demonstram uma habilidade e um ânimo para agirem em benefício de outras pessoas de pessoas que sofrem apenas quando estão sendo observados apenas quando estão sendo julgados em função de algum benefício né então muito embora isso seja bom às vezes fomenta um comportamento hipócrita que faz com que o resultado seja pior do que do que o evento moral né de tal forma de que constitui uma sociedade em que as pessoas dão sinais de afetação por um evento moral apenas quando é do seu próprio interesse né o seu próprio interesse imediato não do interesse coletivo no parágrafo quarto ele diz assim evidentemente deve proceder de uma simpatia imediata dos homens pelas pessoas de caráter similar aos seus já que penetram mais calorosamente em seus sentimentos e experimentam mais sensivelmente o prazer deles decorrente isso é nesse sentido mediano de simpatia em que a simpatia envolve imaginar-se no lugar do outro e é mais fácil nos imaginarmos no lugar de pessoas que são parecidas conosco então muito embora eu saiba me colocar no lugar de pessoas negras que sofrem preconceito uma outra pessoa negras que sofre preconceito se coloca naquela posição com mais facilidade percebem porque são mais parecidos mas isso não quer dizer que outras pessoas não sejam capazes de se colocar naquela mesma situação e ao mesmo tempo não quer dizer que imprevisivelmente essa situação não se presentifique né para alguém que é distante dela né ou sequer parou para pensar nela no parágrafo 5 o Rio me diz as paixões são tão contagiantes que passam com a maior facilidade uma pessoa a outra produzindo movimentos correspondentes em todos os corações humanos esse é um mecanismo que é muito comum no humor né nós vimos muito isso na nossa leitura da do livro do X e do Freud e também nas leituras do Ferencz principalmente menos do Lacan que é o fato de que as paixões se espalham por contágio né então as pessoas estão sofrendo né nós sofremos é o por exemplo o caso contemporâneo do da morte do do Paulo Gustavo né que é uma pessoa muito conhecida é uma pessoa que tem um trabalho conhecido por muitas pessoas e uma vez que o número grande de pessoas estão emocionadas com a morte dele é natural que mesmo que nós não tivéssemos tanto tanto contato né com ele ou com a obra dele nos emocionamos também né isso é diferente isso é diferente de ser alguém que só se permite emocionar-se é em situações coletivas né em que há uma espécie de clamor e aí de maneira oportunista demonstram estarem afetados no momento em que existe uma espécie de fiscalização pública acerca da da sentimentalidade né isso é outra coisa então de que fenômenos coletivos produzem uma paixão que contagia é é alguma coisa que está presente no humor e alguma coisa que está presente também é no luto né uma vez que o humor e o luto eles possuem uma conexão direta em função de lidarem com é sentimentos negativos né lidarem com sentimentos é traumáticos sentimentos negativos então não há nada de excepcional nisso ou de especialmente hipócrita nisso mas há um tipo de hipocrisia ligada a esse tipo de comportamento que é apenas demonstrar é simpatia né nesse sentido mediano ou seja se imaginar um lugar do outro e sofrer algo que se imagina no lugar do outro em situações de clamor público né lembra muito muito o político né e os políticos nessa era do das redes sociais em que as pessoas se movimentam com uma insensibilidade muito grande acerca de tudo que não seja do seu próprio interesse e na morte de uma personalidade ela se ela se manifesta justamente porque manifestar-se é concerne a buscar um determinado interesse né evidentemente que alguém que se comporta assim é alguém que tem um caráter desagradável né é alguém de quem por vezes se aproxima em função da popularidade mas que no fim das contas tem um caráter desagradável né que sempre parece desprender uma um aroma de oportunismo né ela chora quando é pra chorar e rir quando é pra rir né então uma vez que as paixões elas exercem um contágio né também existe uma espécie de de encenação em torno desse contágio né então se a sensibilidade ela é agradável a sensibilidade moderada é agradável a sensibilidade oportunista parece ser bastante desagradável né parágrafo 8 mas quando essas paixões coléricas se inflamam a ponto de se transformar em crueldade constitui o mais detestado de todos os vícios essa é uma das minhas citações preferidas no Rio mas quando as paixões coléricas se inflama a ponto de se tornar em crueldade constitui mais mais detestado de todos os vícios né crueldade é o mais detestado de todos os vícios isso não quer dizer que não seja o mais constante e presente de todos os vícios né mas é o mais mais detestado deles toda a piedade e consideração que temos por suas infelizes vítimas se voltam contra os culpados produzindo por eles um ódio mais forte que aquele que temos consciência em qualquer outra ocasião percebe nós temos ódio daqueles que se comportam de uma maneira cruel então alguém que possa vir a ter um sentimento colérico que é justificável nos gera simpatia agora alguém que se torna cruel a partir do seu sentimento colérico justificável é alguém que volta a nos produzir um sentimento de indignação percebe porque é a crueldade não é pura e simplesmente a cólera né a crueldade se torna uma espécie de habitualização do tipo de sofrimento que a cólera passageiramente é capaz de provocar como por exemplo no desejo de vingança né o desejo de vingança é compreensível né agora a a vingança cruelmente maquinada né ou seja aquela que é feita com com frieza e com duração no tempo ela já começa a despertar um sentimento de de repugnância né quem é essa pessoa que mesmo não estando sentindo é o sentimento de forma intensa é capaz de se mover como se tivesse né isso gera um sentimento de repugnância né então o sentimento de vingança ele é compreensível e gera uma certa simpatia agora o vingativo né não o vingativo costuma gerar um certo tipo de rejeição né o caráter vingativo as dinâmicas as dinâmicas vingativas tendem a gerar alguém que constantemente se vinga né começa a gerar um sentimento de reprovação foi bem até aqui essa sessão 3 ela é curtida mas ela é super importante tá da bondade da benevolência questões sobre isso é então nesse sentido vocês podem até mesmo é partir do princípio é de que é boa parte daquilo que nós chamamos de bondade é não é bom em si né é bom em determinado contexto mas existem certas dinâmicas relacionadas a bondade a benevolência que são boas é numa quantidade imensa de contextos né de tal maneira que nós lidamos com elas como se elas fossem é universais né e ao mesmo tempo alguma coisa que nós possamos chamar de benevolência nós sempre encontraremos é o que o filme diz então muito embora as definições de benevolência sejam é adestritas aos contextos né é a possibilidade de pensarmos de imaginarmos no lugar do outro possui um certo grau de de generalidade né difícil de encontrar um lugar em que numa 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 série histórica significativa não sejamos capazes de nos perceber é vendo benevolência né eu acho que uma diferença entre a simpatia e a benevolência é que a benevolência envolve uma ação né e a simpatia é muito embora a simpatia gere a ação é é é possível ter simpatia é de maneira inativa né percebe é possível digamos que o sentimento é uma ação mas é possível é agir apenas sentindo né não transformando essa ação em alguma coisa que ajuda o outro ou que diminui o sofrimento do outro né eu vou ligar aqui porque como eu tô fechado ah vou abrir a janela só um instantinho como eu não estou nos álpes como tudo e eu ligo essa lâmpada do computador pra não ficar muito escuro meu rosto aqui e aí começa a ficar quente não é aquela câmera redondinha não né que os os youtubers usam não não cai tão baixo é uma é só a luz do computador admito que eu cheguei a a a aventar essa ideia né olhei no camelô e como é que funcionava acho que não vou precisar de tanto vamos lá sessão 4 natural é habilidades naturais essa é uma questão antiga né não só porque nós estamos lendo no século no século no século no século do século XVIII mas ela é antiga também no século XVIII né ela já ela já chega velha pro rio mas isso não faz com que ela perca em atualidade é que é saber se é se aquilo que nos é natural pode ser tomado como virtuoso né não sei se vocês entendem a a questão assim logo de de início mas digamos que é é meu né eu é divido né enquanto que pra outro é dela né ela ela é previdente né ela guarda pro momento de dificuldade eu não eu divido é evidentemente que tanto tanto uma dinâmica quanto a outra de forma exagerada são vícios né se eu divido tudo que tenho nunca tenho nada né meu comportamento é vicioso e eu me torno me torno desagradável meu comportamento é vicioso e se eu concentro tudo tipo tipo atinhas né e não divido nada com ninguém nunca né eu também me torno alguém desagradável e também vicioso do ponto de vista coletivo né mas mas se me é fácil né é dividir essa divisão ela é virtuosa ou não é né é seria alguma coisa que também poderia se dizer com relação ao vício né se o vício me é natural é é um vício né gera uma série de de impasse e questionamento né no que diz respeito por exemplo a comportamentos patológicos nós até mesmo é julgamos que por vezes não é possível dizer se há imoralidade no comportamento patológico né se ele é movido não pela 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 vontade mas é movido por por questões alheias à vontade né então é digamos alguém adoecido que mata uma pessoa nesse caso por exemplo de Santa Catarina em que o sujeito parece ter um 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 colapso nervoso e mata várias pessoas com uma faca né evidentemente que é um evento é imoral mas será que o o assassino é imoral ou não será que ele é simplesmente uma pessoa adoentada né é é difícil de decidir entre uma coisa e outra né e seria assemelhável a a também a bondade natural muito menos a bondade natural ela é ela é menos problemática né porque ela não causa sofrimento é mas haveria o mérito né de de ser facilmente bom né é no fim das contas é o Rium nos leva um pouco a desconsiderar esse tipo de interpelação acerca dos motivos né é muito embora os motivos sejam relevantes mas perguntar acerca dos efeitos das ações né é e mesmo no que diz respeito aos efeitos nós somos capazes de dizer é se esses efeitos foram produzidos com malignidade ou não né mas no fim das contas é é pouco importa se é fácil ou difícil né é importa que tenha sido feito né e existe no fim das contas um certo equilíbrio entre aquilo que é mais fácil para um e é mais difícil para o outro né de certa maneira é a moralidade a dificuldade do comportamento moral ele mais ou menos se equilibra entre as pessoas pelo fato de que os eventos são diferentes né e cada um sente com um grau de exigibilidade diferente então imagino que para a Madre Tereza de Calcutá o egoísmo que é necessário para a vida social se tornar virtuosa algum egoísmo é necessário para que a vida social se torne virtuosa seja dificílimo né como é que Madre Tereza paga os seus impostos se ela nunca tem nada né por mais que em sendo uma pessoa só seja fácil de lidar é ah você você sumiu de touca de repente apareceu a touca tipo mágica porque deu uma uma um efeitinho aqui é parece aquela imagem do tiktok a pessoa joga uma coisa para cima parece vestida aí joga para cima parece outra roupa aí põe outra roupa na terceira é então parágrafo 8 mas mas quando essas paixões coléricas se inflamam ah deixa eu já ler não é parágrafo 8 agora é o parágrafo 8 da sessão 4 um outro exemplo um exemplo que se dá nesse contexto é o humor né o humor menos a ironia mas o humor ele tende a causar prazer para os outros ser amável da pessoa que são naturalmente bem humorados bem naturalmente agradáveis aos outros nós lidamos com ela como mais virtuosos do que as outras e a maneira pela qual essa injustiça poderia ser corrigida é o fato de que o bem humorado vai ter dificuldade de lidar com situações em que ele não pode escapar pelo bom humor percebem nem sempre você pode escapar pelo bom humor sempre tem aquele momento em que se você utilizar o humor você vai ser você vai ser tido como desrespeitoso né então se pra alguns é difícil se tornaram bem humorados pra outros pode ser difícil não serem bem humorados né então nesse sentido é interpretar a moralidade pelo efeito mesmo que haja um vínculo entre entre a motivação e o efeito mas valorizar o efeito sobre a motivação traz consigo esse elemento esse elemento esclarecedor né é um parágrafo 8 é assim como a sabedoria e o bom senso são valorizados por serem úteis a quem os possui assim também o espírito e a eloquência são valorizados porque são imediatamente agradáveis aos outros espírito aqui é humor tá é porque em francês é dá pra dá pra traduzir it por esprit né mas eu acho que no português não funciona tanto né espírito pra gente parece uma coisa meio cardecista então fica pensando a pessoa que baixa o espírito e é eloquente são valorizados porque imediatamente agradáveis aos outros nossa que filme mais avançadinho né será que já tinha candomblé na 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 escócia do século 18 não é espírito de humor tá é por outro lado o bom humor é amado e apreciado por ser imediatamente agradável à própria pessoa é evidente que é muito satisfatório poder conversar com um homem espirituoso aí o espirituoso fica mais fácil né assim como um companheiro alegre e bem humorado transmite um contentamento a todo o grupo por uma simpatia com sua alegria essas qualidades portanto sendo agradáveis geram naturalmente amor e apreço satisfazem a todas as características da virtude é mas como nós bem vimos nós temos como descaracterizar também né alguém que é bem humorado e excessivamente bem humorado não consegue conter o bom humor ainda que em situações difíceis né se é o caso por exemplo de um certo caráter xistoso né um certo caráter xistoso como nós vimos na psicopatologia na psicopatologia não no livro do xiste ele é é pode ser desagradável né pode ser inconveniente né ainda que do ponto de vista coletivo traga consigo uma virtude que é a virtude de converter certos ânimos negativos em outra coisa que não violência né ou crueldade então digamos que a piada obscena a piada obscena do tio do churrasco o tio do churrasco virou o tipo ideal dos eventos morais no século 21 né alguém tem que escrever o livro o tio do churrasco na berlinda e olha que há anos que eu não vou no churrasco eu falo do tio do churrasco como se fosse a coisa mais presente da minha vida mas sei lá acho que eu não vou no churrasco há uns 15 anos sério por sinal se vocês quiserem me convidar quando acabar a pandemia se o dia acabar a pandemia vocês me chamam para o churrasco eu vou mas o tio do churrasco o tio do churrasco quando ele faz o xiste obsceno ele é imoral por fazer o xiste obsceno mas ele é menos imoral do que se ele tivesse tocado alguém que não permitiu percebe e dá para comparar? evidentemente que dá para comparar é melhor uma sociedade em que as pessoas fazem xiste obsceno do que uma sociedade onde as pessoas tocam a quem não as permitiu tocar evidentemente que ainda é melhor uma sociedade em que as pessoas não fazem xiste obsceno percebem? evidentemente que existe uma da mesma maneira que a gente pode pensar a relativização uma certa relativização moral porque existe um quadro ainda pior também existe uma certa valorização moral por um quadro um tanto quanto melhor parágrafo 11 além de todas essas qualidades que tornam uma pessoa estimável ou admirável há também um certo genesequor naquilo que é agradável e belo que concorre para o mesmo efeito esse genesequor que é muito comum usar para para obras de arte para graciosidade também vale para simpatia existe um certo genesequor que produz simpatia esse genesequor é um marcador de imprevisibilidade então ah por que que o fulano é tão charmoso ele é meio feio as piadas não são engraçadas ele meio burrinho não é pontual mas tem uma coisa ali né que é meio charmosa isso acontece todo mundo conhece né é é é claro que existe algo né basta que nós tenhamos um pouco mais de atenção a gente vai descobrir o que é agradável naquele caráter mas antes de descobrirmos esse efeito de imprevisibilidade que a virtude ou o vício parecem ter pode ser chamado claro que com com grano sales né usem com moderação o genesequor explicar tudo por um genesequor na verdade nos tornaria irresponsáveis né então não é esse o caso nesse caso como no do espírito e da eloquência temos de recorrer a um certo sentido que age sem reflexão e não leve em conta as tendências da qualidade do caráter esse sem reflexão que é importante para aquele primeiro sentido de simpatia em que eu em que eu reconheço que há uma dor que não minha uma dor fora de mim a simpatia também é um reconhecimento da dor do outro sem reflexão enquanto que quando nós nos imaginamos de um lugar do outro existe um mecanismo reflexivo acontecendo então digamos que como a simpatia é a ideia com a força de uma impressão o primeiro sentido de simpatia é mais força do que ideia o segundo sentido de simpatia é mais ideia do que força é uma ideia com menos força forte mas menos forte faz sentido para vocês? então alguma coisa parecida poderia ser vista na comparação entre crenças existe a crença na igualdade dos povos e existe a crença de que no fim todos nós pagamos impostos muito embora a primeira seja mais querida do que a segunda a segunda é uma crença muito mais intensa do que a primeira nós temos muito mais crença de que vamos ser obrigados a pagar impostos do que temos a crença de que viveremos no mundo igualitário percebem? muito embora viver no mundo igualitário seja mais desejável do que pagar impostos então são duas são duas crenças são duas é ideias intensas mas uma mais intensa do que a outra é isso que acontece com com esse sentido não reflexivo 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 e o outro sentido reflexivo de simpatia ainda no parágrafo 11 alguns moralistas moralista não o sentido de alguém que fica impondo regra para os outros moralista aqui não é não é a sua vizinha moralista aqui tem o sentido de aquele que investiga os sentimentos aquele que investiga fenômenos morais nesse sentido do século XVIII a psicanálise ela é uma ciência moral percebe? não no sentido de que ela quer ditar as regras para as pessoas o tempo inteiro um pouquinho ela quer mas não o tempo inteiro mas no sentido de que o tipo de saber que ela acumula é um saber que depende da investigação dos sentimentos muito embora a psicanálise desconsidere a importância da formação de um vocabulário moral então alguns moralistas explicam todos os sentimentos da virtude por meio desse sentido esses moralistas são ruins sua hipótese é bastante plausível somente uma investigação detalhada pode nos fazer preferir alguma outra hipótese esse é o ponto se nós tivermos uma investigação detalhada é muito melhor do que o Jean-Nessequat quando descobrimos que quase todas as virtudes tem essas tendências particulares e também que essas tendências são suficientes por si sóis para nos proporcionar um forte sentimento de aprovação não podemos ter dúvidas de que as qualidades são aprovadas ou não conforme a vantagem que delas resulta então as virtudes elas são avaliadas em função de como elas nos fazem sentir como as ações os comportamentos nos fazem sentir e o modo pelo qual os comportamentos nos fazem sentir depende da utilidade que nós tiramos deles essa utilidade não tem mesmo sentido de oportunismo só quer dizer que nós encontramos para eles um sentido de beneficiamento virtuoso com relação à sociedade ou seja se extrai um bem coletivo dele esse é o sentido da utilidade nenhuma questão sobre utilidade é uma palavra super super controvertida no curso de ciências sociais os antropólogos por exemplo se você quiser afastar o antropólogo você fala utilidade eles saem em pânico inclusive existe sociedade antropológica anti-utilitarista claro que é um sentido mais vulgar de utilidade não é o sentido que o filme está utilizando mas pouco importa o sentido que o filme está utilizando se vocês disserem que ele escreve utilidade vocês não vão é a ideia de que o conhecimento é útil é o que se quer dizer por essa utilidade não importa isso já causa um desconforto nos antropólogos mas se vocês não já estão ah tá eu acho que suas piadas são melhores quando você faz oralmente essa não foi timing foi boa foi boa mas é perdi o time piada de chat é super difícil é um campo todo específico de humor né vamos lá parágrafo então posso posso avançar para além da utilidade para além da utilidade então tá parágrafo 13 parágrafo 13 é o mais importante dessa sessão tá de todas as faculdades da alma a menos relevante para o caráter e a que tem menos de virtude ou vício em suas diversas variações ao mesmo tempo que admite uma grande variedade de gradações é a memória exceto quando atinge um grau tão prodigioso na verdade nem é tão importante esse parágrafo esse parágrafo eu marquei mais eu estava dizendo que ele era muito importante porque eu tenho muitas marcações mas eu marquei mais porque o Rio me trata muito pouco da memória né esse é um parágrafo que ele que ele que ele se dedica bastante então eu vou ler é vou comparar com o que a gente já está lendo e no final ele fala da simpatia mas né não tem essa importância toda desculpa exceto quando atinge um grau tão prodigioso que causa admiração ou quando é tão deficiente que chega a afetar a capacidade de julgar então né a gente a gente julga muito pouco a virtude ou vício em função da memória de alguém se ela tem memória boa memória ruim né só se a memória for muito boa você fica uau aí você fica perguntando coisas pra ela e e chama ela pra alimentar animar aniversários e e festas de debutante é ou é quando ela não tem memória nenhuma né você né não consegue conversar com ela porque ela não lembra do que ela está falando né exceto quando atinge um grau tão prodigioso que causa admiração ou quando é tão deficiente que chega a afetar a capacidade de julgar não costumamos não costumamos notar suas variações nem a mencionamos para elogiar ou criticar uma pessoa ter boa memória está tão longe de ser uma virtude que os homens em geral gostam de se queixar de ter uma memória fraca esforçando-se em persuadir todo mundo de que aquilo que eles dizem se deve exclusivamente a sua própria inventividade sacrificando sua memória para valorizar seu gênio e capacidade de julgar essa é uma boa né nossa você pensou isso agora? não, não, não eu trouxe de casa né muito chato eu tenho um caderninho de tiradas eu vou procurando a adequada para cada contexto isso é né é torna a pessoa desagradável causa uma certa admiração né a ideia de que a pessoa está genialmente inventando as coisas na hora né entretanto considerando-se a questão em abstrato seria difícil dar uma razão para explicar porque a faculdade de recordar ideias passadas com veracidade e clareza não deveria conter tanto mérito quanto a faculdade de ordenar nossas ideias presentes de modo a formar proposições e opiniões verdadeiras a razão dessa diferença certamente deve ser que a memória se exerce sem provocar nenhuma sensação de prazer ou dor e todos os seus graus medianos servem quase igualmente bem para as nossas atividades a fazer né o Hume está aventando por que as pessoas não consideram a memória virtuosa se no fim das contas ela ajuda e ela é útil ele tem ele cria uma hipótese é provavelmente é porque é por mais útil que seja uma boa memória ela não causa dor ou prazer pra quem é exerce né ela é meio fácil demais ou difícil demais ao contrário as menores variações da nossa faculdade de julgar tem consequências bastante sensíveis ao mesmo tempo sempre que atinge um grau superior essa faculdade produz um extraordinário deleite e satisfação a simpatia com essa utilidade e prazer confere um mérito ao entendimento e sua ausência no caso da memória nos faz considerar esta última como uma faculdade bastante indiferente tanto a censura quanto ao elogio né a faculdade de julgar ela é vista como uma virtude mas a memória não sim alguma coisa dizer sobre isso o que vocês acham mas faz muito sentido percebe você tem um evento um evento problemático aí a pessoa diz ah isso aconteceu em 1917 quando o príncipe austríaco cortou o primeiro laço do transatlântico é Franz Ferdinand mas e daí então a faculdade de julgar acaba demandando um esforço eu acho que quem tem memória boa tem memória boa sem esforço e a faculdade de julgar envolve que se tenha sentido aquele evento em alguma medida ou seja uma disponibilidade de sentir propriamente o evento que é outro e encontrar uma resposta uma saída uma interpretação faz sentido para vocês? parágrafo 14 o que ele diz aqui? o que ele diz aqui? simpatizamos com aqueles que sofrem nos mais diversos sentimentos que correspondem à sua sorte a mente é ocupada pela multiplicidade de objetos e pelas fortes paixões que se apresentam e essa ocupação ou agitação da mente é comumente agradável e divertida a mesma teoria dá conta do apreço e da consideração que temos por homens de talentos e habilidades extraordinárias o bem e o mal de multidões inteiras estão conectados com suas ações tudo o que faz é importante e exige nossa atenção nada a seu respeito deve ser menosprezado ou desprezado e quando uma pessoa é capaz de despertar esses sentimentos rapidamente recebe o nosso apreço a menos que outras particularidades seu caráter a tornem odiosa e desagradável nós simpatizamos com aqueles que estão sofrendo e simpatizamos com aqueles que são capazes de mover milhões de pessoas para algo minimamente defensável é sessão 5 gente eu vou eu vou é o banheiro rapidinho e a gente faz a sessão 5 e beber muito café acho que estou com vontade de ir no banheiro já volto tá 5 segundinhos tchau tchau Obrigado. 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 Ele diz assim. A dor ou o prazer que resultam do exame, ou da consideração geral de uma ação ou qualidade da mente, constitui em seu vício ou sua virtude, gerando nossa aprovação ou censura, que não é senão um amor ou um ódio mais fraco e imperceptível. O que é virtude e vício se deve ao fato de que é virtude e vício para nós, que somos os interessados na moralidade, ou seja, aquilo que é virtude e vício raramente é virtude e vício em si mesmo, e esse é um elemento que vocês poderiam dizer relativista ou perspectivista, ou seja, é virtude ou vício não para quem, mas aonde, que grupo, que pessoas, que contexto. mas ao mesmo tempo há um elemento que não é relativista, que é um elemento de estabilidade conceitual, que é a ideia de que nós sentimos de maneira aproximada e até mesmo possuímos que temos um núcleo comum do modo pelo qual nós sentimos. Então, em última instância, poderíamos dizer que temos uma mente que se comporta de modo assemelhado em situações relativamente parecidas, a ponto até mesmo de podermos dizer que certos comportamentos virtuosos são naturais, ou seja, nós encontraremos esses comportamentos virtuosos seja lá onde nós estivermos, seja lá onde vivermos, ou com quem lidarmos. O que, dito assim de maneira imediata, causaria, para a felicidade do Maurício, horror nos antropólogos. Mas, esse horror, ele poderia ser rapidamente aplacado quando o que o rio me chama de natureza é definido, quando aquilo que o rio me chama de natureza é definido, ou pelo menos esclarecido. Então, concerne menos ao significado usual da palavra benevolência, ou significado natural, o significado habitual da palavra simpatia, e mais uma certa habilidade, que eu poderia chamar de uma certa habilidade sensível e cognitiva, ou, no sentido geral, uma capacidade imaginativa, a partir da qual somos capazes de saber que há dor que não é nossa, e somos capazes de que há dor... A gente pode colocar de duas maneiras. Pode colocar de uma maneira mais desubjetivada. Há dor, e a dor circula. A dor é uma multiplicidade de objetos, e a dor circula, quando nós nem sequer precisamos fazer a distinção entre eu e outro. Mas, uma vez estabelecida a distinção, que não é uma distinção universal, entre eu e outro, é uma distinção com um certo grau de generalidade, mas com intensidades muito diferentes. Mas, mesmo na delimitação da diferença entre eu e o outro, poderíamos dizer que existe um certo mecanismo, quando há diferença entre eu e o outro, segundo o qual reconhecemos que há dor que não é nossa. Percebem? Então, se nós fôssemos fazer como os psicanalistas ingleses, que imaginam sempre a posição do bebê, nós diríamos que existe um momento em que o bebê tem a evidência da dor. E a dor circula, uma vez que não há diferença entre o corpo dele e o corpo da mãe. Então, há a dor, como há o prazer, mas a dor é o que a gente escolhe, porque ela é o que, de maneira mais habitual, se torna problemático para nós. Ou pelo menos escolhemos pensar como problemático. num segundo momento, a partir do fato de que o bebê já se distingue da mãe, ele percebe que ele é um e a mãe é outra, mesmo que com um grau de continuidade bastante grande, poderia-se dizer que ele reconhece que existe uma dor que não é dele. Os psicanalistas clarianos relatam muito a questão da amamentação. Como que a partir do momento já passa a existir uma lida entre bebê e mãe pela possibilidade de produzir ou não dor no processo de amamentação. O bebê fazendo a mãe sentir dor, ou reagir, de certa maneira, a partir da sucção. E como ele faz a sucção no seio da mãe, que é uma área que é muito sensível. É... uma espécie de... 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 protossadismo, né? Produzidor, porque percebe que a dor é... produz algum tipo de previsibilidade, né? A capacidade de produzidor é capaz de provocar um certo tipo de previsibilidade, né? Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a dor circula depois, né? se nós fôssemos fazer uma espécie de desenvolvimento, né? É... subjetivo. A dor circula depois. A dor ela é outra que não minha. É... E num terceiro momento, que é um momento subjetivamente estabelecido, em que o eu ou o outro é claramente distinto, né? já sem continuidade, em que eu me imagino no lugar do outro sentindo a dor. Nos dois primeiros, é... é... eu sinto em mim, mesmo que não seja meu. no segundo... nesse último sentido, é... a dor me é completamente estranha, né? Esse é o ponto. E ainda assim, eu sinto em mim, né? Não sinto exata a dor do outro, porque é uma vez que a distinção entre o eu e o outro, eu não sou capaz de... entrar na cabeça do outro, ou me confundir com o corpo do outro, salvo situações muito especiais, né? Então, nesse sentido, o ato imaginativo, ele se dá em função do estranho, né? Do completamente outro, né? Sendo ele facilitado, pelo número de relações, que exemplifica aquele tipo de simpatia que concerne justamente a se imaginar no lugar do outro. Então, qual maior o número de relações, mais fácil se imaginar no lugar do outro? Qual maior o número de relações, mais fácil é... sentir aquilo que o outro está sentindo. mas, e aí, para fechar essa explicação processualística, por assim dizer, diríamos que o fato do eu e do outro estarem consolidados, ou seja, de não nos confundirmos com o outro, sabemos quem somos nós e quem é o outro, sabemos que o outro é um não eu, né? Por assim dizer, ainda assim, estamos sujeitos a momentos de imprevisibilidade à simpatia, aqueles em que sentimos a dor desses modos anteriores à consolidação do eu. Ou seja, sentimos a dor do outro como em nós, sem imaginá-lo, sentimos a dor como alguma coisa circulante, alguma coisa que não está em lugar nenhum, ela está em todos os lugares, ou a dor como alguma coisa que eu sinto em mim, alguma coisa que não é minha é que sinto em mim, sinto em nome próprio a dor alheia, não me imaginando no lugar do outro, mas em mim, que é essa dinâmica da simpatia que eu falei tantas vezes como uma presentificação da dor do outro, sem a mediação imaginária, ou sem a intermediação imaginativa. Está bem? Parágrafo 14, já li? Por que não? Ah, não, já li sim. Então vamos para a sessão 5, que é a página 653. Sessão 5, ele diz assim, a dor ou prazer que, ah, isso a gente já lê, acabei de ler isso, ainda bem que eu tenho memória, para saber o que eu já li, ia ser muito chato, né? Parágrafo 5, Sessão 5, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ah, quero atribuirmos nosso apetite a pessoas ricas, não, mas certamente nosso apreço de deficiência vai além de qualquer perspectiva de obter vantagem para nós mesmos. considerando, por isso, é evidente que esse sentimento tem de proceder de uma simpatia com aqueles que dependem da pessoa que estimamos e respeitamos. Nós somos capazes de perceber a utilidade de alguma coisa, mesmo que não seja útil para nós, né? Utilidade não quer dizer egoísmo, só quer dizer a percepção de uma certa, de um certo funcionamento, em que o prazer é maior do que a dor. Consideramos-la alguém capaz de contribuir para a felicidade e satisfação de seus semelhantes, cujos sentimentos a seu respeito naturalmente abraçamos. Pois como os outros dois princípios não podem operar com a devida extensão e não podem dar conta de todos os fenômenos se recorrer a uma simpatia de um tipo ou de outro, é muito mais natural escolhermos a simpatia que é imediata e direta do que aquela que é longínqua e indireta, né? É só esse ponto desse parágrafo que para mim é importante. De que o imediato e o direto é mais fácil de ser escolhido do que o longínqua e o indireta. Agora, o interessante é que existe um movimento sorrateiro aqui. Porque é possível que haja o direto longínqua, né? que é esse sentido mais delicado de simpatia. E aquilo que é é imediato e direto e longínquo, né? Primeiro, longínquo está sendo utilizado como contrário de imediato, né? Mas é possível, então, pensarmos alguma coisa que fosse é digamos assim longínqua e direta, né? Esse é o ponto. Mas não alguma coisa que fosse imediata e indireta, né? Nesse sentido, o efeito que eu chamo de ardiloso, né? Do longínquo sobre nós parece ser exclusivo dele, né? porque dificilmente a não ser pela ação do hábito nós vamos afastar aquilo que nos é próximo, né? Salvo, talvez, no mecanismo que o Freud descreve como narcisismo de pequenas diferenças, né? Mas o narcisismo de pequenas diferenças ele rapidamente se dissolve a partir do momento em que existe uma diferença maior, né? Então, por exemplo, você vai pra sei lá, fala um lugar que vocês gostariam de viajar sei lá, no mundo uma coisa Acapulco pronto Maurício quer ir pra Acapulco aí chega em Acapulco Maurício assim, ah pô, eu não quero ficar vendo o pessoal aqui do de Niterói Rio de Janeiro São Gonçalo não quero ver esse pessoal quero ficar mais entre os mexicanos né? Aí você vê um sujeito lá falando português e você meio que dá uma afastadinha, né? Mas se houver algum evento em que é em que uma grande diferença entra em questão né? Os mexicanos se unem contra você o que que você vai fazer? Essa pequena diferença vai embora e você vai dizer vem aqui meu amigo brasileiro me ajude né? Você vai se sentir mais próximo a ele talvez se você for uma pessoa um pouco mais egoísta se ele tiver em apuros você não vai recorrer a ele você não vai querer se arriscar mas se você tiver em apuros você vai recorrer a ele né? Dizendo você é um brasileiro como eu por favor me ajude percebem? Então é um modo que seria o inverso disso né? Em que alguém porque é próximo você põe distante mas é claramente essa distância oportunista né? Você o põe distante porque você o sente perto né? acontece muito isso com os brasileiros em Lisboa Lisboa tem muitos brasileiros e alguns brasileiros estão para fazer turismo outros brasileiros estão trabalhando os brasileiros estão fazendo turismo que são mais aborguezados não querem ser confundidos com os brasileiros que estão trabalhando né? Então se afastam desses mas se houvesse alguma coisa em que eles sofressem preconceito por serem brasileiros eles iam se aproximar dos brasileiros que estão trabalhando dá para perceber que é um distanciamento um diferenciamento em torno de classe de pequenos interesses um pequeno oportunismo mas que se dissolveria a partir do momento em que se sentisse acuado e precisasse da solidariedade de alguém perceberia que os outros brasileiros são mais próximos do que os portugueses percebem o mecanismo espero que sim parágrafo 6 ele diz assim assim a beleza de todos os objetos visíveis causa um prazer bastante semelhante embora às vezes seja derivado do mero aspecto aparência dos objetos outras vezes da simpatia bem como da ideia de sua utilidade isso serve para marcar como que o modo pelo qual a virtude e o vício são julgados muito embora não sejam iguais no âmbito da arte da estética que o mesmo julgamento não seja igual com relação aos mesmos objetos aos mesmos fenômenos o modo pelo qual a beleza é estabelecida se assemelha ao modo pelo qual a virtude é estabelecida tanto a beleza e a virtude são dinâmicas circunstanciais com um certo nível de generalidade acerca do modo pelo qual nós sentimos ou seja não são características em si dos fenômenos ou das ou dos objetos mas podem estar presentes de maneira geral em função de um certo modo pelo qual nós vivenciamos a experiência ou um certo modo pelo qual a nossa mente funciona que é uma outra maneira de descrever a mesma coisa de uma forma um pouco mais cognitiva menos filosófica sessão 6 é a conclusão mas antes de dizer isso eu queria lembrar uma distinção e é importante e ao mesmo tempo problemática que é a distinção entre simpatia e comparação e o Rumi faz uma uma correlação entre as duas que é interessante dizendo que onde há simpatia não há comparação e a mesma coisa é o inverso onde há comparação não há simpatia eu queria saber de vocês o que vocês acham disso se isso faz algum sentido para vocês professor diga Maurício eu achei que pudesse ter na verdade na simpatia ter algum tipo de comparação principalmente no segundo modo que tem essa questão mais reflexiva que pudesse ainda que em um grau inicial ter algum tipo de comparação do outro consigo mesmo ou do outro com a memória de alguma coisa em certo sentido para que se possa entender no caso por exemplo a dor do outro entender o que o outro sente porque pelo menos imaginativamente a gente tem que comparar com alguma ideia imaginei pelo menos aí me soou um pouco estranho quando você falou que quando tem um não tem o outro e vice-versa eu tento concordar com você de que uma dicotomia estrita entre simpatia e comparação talvez se deva talvez é um uso muito restrito que o Rio me esteja dando a ideia de comparação eu acho que o que ele quer dizer e te ouvir me ajuda a tentar um pouco mais de clareza sobre isso mas o que ele quer dizer quando há simpatia não há comparação é de que quando há simpatia nós não pensamos em nós em primeiro plano na comparação acho que sim eu acho que na comparação o que existe é uma espécie de 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 privilegiamento talvez da nossa posição sobre a posição do outro pensando naquele exemplo de televisão do gramado eu olho e falo assim ah nossa a grama dele é muito verde a minha grama minha grama é meio meio marronzinha percebe o que que eu comparo eu comparo eu posso até no sentido mais distante me me alegrar com o fato de que a grama dele é mais verde do que a minha né mas eu só me alegro depois de me entristecer sabendo que a minha grama é pior percebe é a simpatia me parece que mesmo quando ela é bastante controlada né ou seja quando há um certo número de relações mas não um número tão tão numeroso assim é ela concerne algum tipo de privilégio do outro sobre o eu do outro sobre mim né de tal maneira pra eu me compadecer pra eu sentir a dor do outro é pra eu poder me imaginar no lugar do outro e sentir a dor do outro concerne ao fato de que é eu não estou preocupado com a minha posição percebe porque se eu estiver preocupado com a minha posição eu não vou conseguir sentir simpatia pensando assim é um exemplo assim mais dramático eu estou num campo de prisioneiros e eu só tenho um torrão de açúcar é e aí eu vejo que o outro está passando fome eu também estou passando fome e e aí o que que acontece é claro que eu sou capaz de dividir o açúcar com o outro quando eu sou capaz de dividir o açúcar com o outro acho que essa é a pergunta que esse tipo de explicação moral acaba nos 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 conclamando eu sou capaz de dividir o meu torrão de açúcar com o outro quando eu é simplesmente sinto a fome do outro como uma fome é não minha né sinto em mim uma fome não minha né e aí não é sem refletir eu dou o torrão de açúcar para o outro ou quando por um certo número de relações eu me imagino no lugar do outro e imagino ah e se eu tivesse com tanta fome agora se eu penso percebe esse é o elemento contraditório em que é um aniquilo o outro me parece se eu se eu me imagino no lugar do outro e comparo a minha fome com a dele percebe o que sobressai ganha se a simpatia ganhar eu vou entregar o torrão de açúcar se a comparação ganhar e eu tô com mais fome ele vai ganhar o torrão de açúcar e se a comparação ganhar e se a comparação ele ganhar ele não vai ganhar eu não vou entregar pra ele por simpatia eu vou entregar pra ele por comparação eu tô permitindo que a regra da comparação fale mais alto do que a regra da simpatia percebem? não sei se eu tô muito convencido dessa solução não mas foi o que me ocorreu agora deixa eu ouvir o Iago pode falar Iago eu tô quando você falou isso sobre simpatia e comparação eu fiquei pensando que isso fica mais claro no modo que o Hume conceber a simpatia quando uma tá presente a outra não está eu acho que o que basta é que se saiba que o outro sofre essa discussão que a gente teve acho que na primeira na transição de Smith pra Hill basta que se saiba que o outro sofre mas como um outro sem sem ser um outro específico enquanto que no lado da Smith me parece que a simpatia caminha com a comparação no Hume eu tendo a concordar aceitar com o que ele propõe mas no Smith não acho que com o Smith tem principalmente pelos desdobramentos que ele dá no restante da obra dele né acho que é sempre uma uma comparação agora no Hume eu acho que pode conceber dessa maneira mesmo porque não é é a mesma coisa do me parece um pouco do puxando pro Smith assim né ele afirma que ele é bom não porque os outros são ruins mesma coisa de simpatia nesse sentido eu sei que existe a dor do outro né consequentemente também pode ser a minha eu também sinto dor se o outro sente dor eu também sinto mas não é assim aquele ali sente dor então a gente vai fazer um julgamento moral enfim isso eu tô um pouco equivocado é sim eu acho que você fez uma boa comparação não tinha me ocorrido é nesses termos tão é apropriados e mas ao mesmo tempo é eu acabo sentindo sempre uma uma um clamor por por não ceder a uma mera um mero relativismo histórico então eles são diferentes mas eu mas eu gosto da confusão eu gosto de saber quem que tá certo né e e eu fico pensando aí eu não sei né não sei muito bem quem tá certo é sim eu prefiro que o filme esteja certo mas ao mesmo tempo acho que eu já tô maduro o suficiente pra conduzir a coisa de certa maneira pra que eu possa descobrir que talvez o filme esteja errado comparativamente ao Adam Smith ou com relação ao outro né é e no que diz respeito a isso fico pensando é se é verdadeiro né é pensando assim ah vou fazer eu vou fazer caridade né as pessoas estão passando fome nesse período de pandemia e eu e eu quero sabe eu que tenho tanto quero dar um pouco para os outros é esse o mecanismo comparativo é eu não tô eu não tô julgando e eu acho que também não é o caso no Hume de dizer se a ação se a ação boa feita por comparação é melhor do que a ação boa feita por simpatia eu acho que essa não é a questão no Hume e de certa maneira no Adam Smith parece que as duas coisas vêm juntas né a ação boa ela é uma espécie de misto de como você bem disse é e pra mim ficou bastante claro é ela é um misto de simpatia e comparação né é mas aí interpelando essa situação é o que que me move né uma vez que eu sou movido por paixões a fazer o bem ou não é então eu penso que podem ser momentos diferentes mas não como o Adam Smith descreve uma mesma coisa eu fico pensando o seguinte eu posso é é me imaginar no lugar das pessoas que estão sem nada e aí é eu sinto é preciso fazer alguma coisa e aí vou e faço ou eu posso sentir né eu me coloco no lugar do outro preciso fazer alguma coisa e aí no momento de fazer alguma coisa eu me pergunto será que eu posso fazer alguma coisa e aí eu vou comparar se eu tenho muito se eles tem pouco se eles tem mais do que eu percebe parece que são duas dinâmicas diferentes não me parece que elas se deem ao mesmo tempo né em que é o impulso de reconhecimento do sofrimento do outro seja o mesmo impulso é segundo o qual é se eu faço alguma coisa pelo outro isso não me prejudica porque eu tenho meios né do ponto de vista do ponto de vista pragmático eu acho que a comparação ela é mais é útil do que a simpatia no que diz respeito ao efeito pragmático é a caridade por exemplo no caso da caridade né o efeito pragmático no que diz respeito à caridade eu estou conseguindo perceber o aspecto nesse momento mas no que diz respeito às operações morais e aos julgamentos morais parece que a simpatia ela é mais útil né porque é é como se houvesse uma espécie de 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 insensibilidade comparativa né ou seja eu saber que os outros tem pouco e eu tenho muito só quer dizer que os outros tem pouco eu tenho muito percebe não quer dizer que eu vá só quer dizer que eu posso né então eu tenderia a crer que que existe uma certa operação pragmática que a comparação viabiliza né um certo disparo pragmático uma certa ação pragmática que a que a comparação viabiliza mas eu não sei se nela está é o impulso em fazer efetivamente alguma coisa pelos outros é e sei que nela não está me parece é o reconhecimento da dor do outro percebe porque o reconhecimento da dor do outro é mesmo que não me impulsione a fazer nada é me impulsiona é a julgar né percebe me impulsiona a julgar ah eu estou aqui eu sou um paspalho passivo não faço nada pelos outros ou ah eu eu vou fazer alguma coisa pelos outros percebe é a mera comparação a comparação muito embora ela pareça ser é um viabilizador pragmático é disso que a gente chama de de altruísmo né pra além da simpatia é eu não sei eu não sei se ela se ela se ela é nos move de um lugar pro outro né eu acho que ela ela é a condição ela é a condição pra quando nós vamos nos mover nós nos movamos nós nos movamos virtuosamente porque fazer pelo outro alguma coisa que você não pode fazer não é virtuoso é vicioso porque você vai simplesmente causar mais um problema você vai se transformar num problema né digamos que você não tem nada pra comer e você dá o que você tem pra comer pro outro e aí você vai ser aquele que não tem nada pra comer então a a utilidade disso desapareceu né é uma é uma ação aparentemente virtuosa mas não é virtuosa uma vez que que ela é mediatizada que ela é julgada o que você escreveu aqui me ajuda a me esclarecer eu fico um pouco receoso com essa virtuosidade da caridade é claro o que você escreveu lá atrás mas a caridade na verdade pode não ter nada de virtuoso né é isso que eu tô dizendo pode falar pode falar porque você tá dizendo nesse sentido que ela pode não ter nada de virtuoso eu penso todo mundo faz caridade no final das contas tem um exemplo do Bill Gates né ah ele vai deixar só uma pequena quantia pros filhos e ele doou tudo não então faz o seguinte não doa tudo compactue pra que ninguém tenha como ter né tenha a possibilidade de ter tudo que você tem porque aí você doa pro que você quiser eu posso doar eu sou um multibilionário eu dou pro câncer mas eu ué mas por que eu não dou pra AIDS né pra pesquisa da AIDS ou pras pessoas que estão com fome enfim né e aí você fica sempre com uma uma boa imagem eu acho que é complicado a virtuosidade da caridade principalmente como como hoje né ah o mesmo o mesmo o capitalismo mais consciente não a base continua sendo a exploração do mais valor dos trabalhadores enfim pra falar em termos marxistas você não tá fazendo favor nenhum você tá concentrando né o a renda enfim e aí você distribui da maneira que quiser pra depois gerar mecanismos de coerção de manutenção de poder aí já talvez coerção é ótimo você você doa você concentra você tira concentra doa e aí você sei lá é Cristo né Deus então eu fico um pouco com essa questão da virtuosidade né ou do efeito pragmático da caridade tanto na categoria da simpatia como na comparação quando eu penso que a comparação ela pode vir a ter um efeito virtuoso isso não quer dizer que não haja uma diferença na proporção da virtude né de tal maneira em que dependendo da sua participação no estado de coisas é na no mundo financeiro na exploração do capital é a doação que nasce de uma comparação é é uma doação em que não há virtude quase nenhuma né ou talvez seja simplesmente viciosa porque a pessoa doa para valorizar uma coisa é ganhar mais dinheiro para o outro lado né por valorizar a imagem da empresa aí a empresa fica mais rica porque ele doou aí no fim das contas não tem virtude nenhuma nisso é simplesmente a busca exclusiva pelo interesse né mas eu fico ainda imaginando que se a comparação é eu acho que uma diferença já me ocorre imediatamente né de que a comparação ela não é virtuosa em si né a simpatia é virtuosa em si ela pode até não dar em nada mas a própria simpatia é virtuosa e mesmo quando a simpatia ela tem um aspecto imobilizante como por exemplo numa sensibilidade passional muito grande é há um elemento virtuoso ali né pelo menos sentir o outro a pessoa conseguiu né e comparar tem pouco que ver com sentir né eu acho que talvez a a questão do remit seja um pouco mais essa o que que a simpatia o que que onde nós comparamos nós não sentimos nós não temos simpatia talvez seja isso né e quando nós comparamos nós mais pensamos do que sentimos né o tipo de sentimento é um sentimento muito mais comparativo muito mais raciocinante do que propriamente sentir né e então a virtude a virtude pragmática que a que a comparação poderia ter não a virtude em si né mas uma virtude que nasce da viabilização de um ato virtuoso que é a doação né ou alguma outra coisa eu acho que eu fecharia um pouco mais por ali deixa eu ver para falar em termos de tchano a comparação já parece o território do ressentimento é sim a comparação já envolve um um certo cálculo né então digamos que uma simpatia que é precedida por uma comparação já é uma simpatia é norteada por uma espécie de constrição imaginativa né ah eu não eu não vou eu vou sentir além disso eu vou agir eu vou sentir a partir daquilo que a comparação me permite sentir isso não parece muito simpatia né então acho que sim acho que a comparação ela ela tem a ver mais com com cálculo né e menos com com sentir né vamos ver que na conclusão do livro ele fala um pouco disso vamos ver aqui a gente tem 15 minutos a gente ensaiar vocês tem aula agora já né mas chegam um pouquinho atrasados é a penúltima aula a gente merece ele diz assim temos certeza de que a simpatia é um princípio muito poderoso da natureza humana tá isso a gente já sabe também temos certeza que exerce grande influência sobre o nosso sentido do belo seja quando consideramos os objetos externos seja quando formamos os morais né estética e ética são convergentes constatamos que a simpatia tem força suficiente para nos proporcionar os mais fortes sentimentos de aprovação quando age sozinha sem a concorrência de outros princípios como nos casos da justiça da obediência da castidade das boas maneiras podemos observar que todas as circunstâncias necessárias para sua operação se encontram na maior parte das virtudes que tem em sua maioria uma tendência para promover o bem da sociedade ou da pessoa que a possui se compararmos todas essas circunstâncias não teremos dúvidas de que a simpatia é a principal fonte das distinções morais sobretudo de pensarmos que qualquer objeção que se levantar a essa hipótese em um caso deverá se estender a todos os outros não é propriamente eu teria que voltar no texto para achar a comparação entre as duas coisas eu não vou fazer isso não vou fazer isso para a semana que vem vou só terminar o texto então a virtude é considerada um meio para a obtenção de um fim um meio só tem valor se o fim tem valor mas a felicidade estranha só nos afeta por simpatia e aí no final no último parágrafo tem uma metáfora interessante que é o Hume comparando o anatomista com o pintor dizendo que filosofia moral se faz como um anatomista mas ao mesmo tempo existe uma certa complementaridade entre o pintor e o anatomista o que o pintor faz na concepção do Hume ele ele digamos assim qualifica a imagem em função da produção de uma emoção ou seja ele pode manipular em certo sentido o anatomista não o anatomista diz o que há como aparece mas se o anatomista não tem qualidades do pintor ele não consegue mostrar aquilo que aparece porque a aparência ela é repleta de valores então existe uma espécie de continuidade entre o anatomista e o pintor sendo que a filosofia moral ela se faz priorizando as qualidades do anatomista muito embora algumas qualidades do pintor tem que estar presente acho que está bom na semana que vem eu tento falar um pouquinho mais sobre a comparação e a simpatia eu vou voltar no texto para ver e ver o que está me incomodando ainda nessa distinção e nós terminamos de falar sobre essa invocação do vocabulário moral para discutir o humor e a maneira como a psicanálise o percebe tá bom? tá bom gente obrigadíssimo pela atenção de vocês obrigada professor foi ótimo vocês são muito